Bom, eu sou o Danilo e eu sou da família Gamers. E agora nós vamos entrar aqui no Minecraft. Deixa eu ver o meu server aqui. E o meu colega Rafael Félin Z vai jogar comigo aqui. Nós vamos jogar só pra testar o vídeo mesmo. Boa, do Skype. Tá me ouvindo? É nóis, é nóis, é nóis. Já pegou umas flores aqui de boy full. Vou procurar uma árvore aqui. Galera, só mostra aqui minha skin, acabei de criar, é muito doido. Ah, é aqui ó, primeira coisa, nós pagamos skin, mas... Só que eles precisam descobrir o nosso nome. E com isso, eles podem entrar com a nossa skin, porque a minha é do Naruto e a dele é dos nossos skins. Se quiser, eu podia entrar com o Kakashi sensei. É o Kakashi, então. Vamo lá, vou pegar umas ovelhas aqui já pra fazer cama. Pega aí pra pegar madeira. Não tem madeira em cima daquilo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Agora já são dez e meia da noite. E a mulher tem aula, então. Já foram 15 ativos pra gravar esse vídeo. Tô zoando. Vai demorar poxa. A piqueira deve ficar vacaado, mas... É isso aí. Nosso primeiro vídeo-aula aí. Vamos testar, né? Moto Survival. Não sei por que, mas eu tô jogando a câmera do F5. Eu sou um retardado que eu não percebi isso. Vamo aqui, ó. Nossa, vem cá, ovelha. Fica parado. Tem uma árvore aqui, o que é isso, véi? Só tem esses porcos aqui. Fica parado. Ó, ovelha negro morre com o Rita lá. Pinta-o. Eu vou pegar. Vou chegar. Pinta-o. Nossa, você vê um bobo que caralho, cara. Cabei falando dos carros comigo. Deixa eu ir lá. Deixa ele falar. Deixa eu ir lá só no início, cara. Vem como foi. Já tô com uma... Três... Vou procurar madeira agora. Onde você tá? Nove aí. Vou aumentar a visibilidade senão não dá pra chegar ainda. Nossa, tá bem bugadinho, velho, na moral. É porque acho que eu tô com os baguletes abertos aqui, mas eu tenho que tirar isso aí. Tá bem bugadinho. Bom fogo. Ah, tá difícil. Vamos ver essa mina aqui. Só tem que achar a madeira. Pode cavar no buraco aí, velho. Já tem a minha, já tem a casa aqui já, ó. Vamos pegar esse buraco aqui essa noite. Eu tiro o tamanho do buraco aqui. Buraco bem grande, acaba não. Que isso, hein. Tampar aqui. Minha, 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 minha. Bom, aqui né. Já tem dois minutos graças a esse negócio aqui. Cuidado. Fazer nós ganhar limite de tempo do que tu faz lá. Ah mano, deve ser 15 minutos, eu furo. Vem rolar, o negócio é o piloto. Também faz o piloto. Passar o piloto. Passar o piloto. Pai, você pode ver que é nada profissional aqui, é só visuação mesmo. Estamos jogando no zueiro porque não tem ninguém que serve não, mas... Não tem nada pra fazer, deixa eu fazer um vídeo. Cadê? Cadê o sei? Cadê o sei? Seis lá. Pai, deixa bem claro, velho, que é só o vídeo. Volta aí Danito, você tá na caverna já? Não, tô na caverna não, tô aqui em cima já. Aqui só vou pegar o foguetes aqui. Demorou, 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 demorou. Não sei se não, tô bagacinho. Essa musiquinha aí, tô tocando aí? É aqui? Não, é aqui, ô. Você tá ouvindo aí, ô? Não. Tomara que eles não ouçam, né? Não ouçam, né? Vai um detonado aqui, hein? Essa música do bairro que você ficou ouvindo aí, ó. Vai maior o cheiro. Ah, vai em crepe, não viaja não. Onde você tá? Mas não, você tem que pegar aquela aldeia do pudim lá. Bora, cadê o sei? Ah, tô te procurando aqui, onde você tá? Então, onde tá aquela negócio de ovelha lá? Tá no respawn? Vai ali. Vai no respawn, então. É, tem que ficar direito no tempo. Cadê você, velho? Ah, eu não tô caixando não, velho. Ah, eu sei ali, ó. Não sei, olha, que é esse aí. Faga o fantasma que vem ali, né? Fazer a mesma dos trabalhos aqui, ó. Fazer aqui, ó. Não, cava o buraco aí, pra nós nos brigar. Não, aqui tem que caber, né? Vem cá cá. Eu tô caçando cavernas agora. Tá bom. Cheguei, cheguei. Vamos morar ali, ó. Onde você tá? Você cavou pra baixar? Onde eu acho que tá, né? Aí, aqui. Oh, valeu. Perdi vida aqui. Onde você entendeu nesse buraco? Aqui, ó. Tá bom. Esse buraco aqui. Eu já vi aqui. Onde você tá? Olha o faiuzinho ali em cima lá. OE. Tá, rapaz. Achou não? Não, ué. Cadê o senhor? Você tava lá. Acho você aqui, ó. Você tá nesse buraco aqui, ó. Vou cair aqui, ó. Ah, você aqui. Cadê filhão? Vou colocar aqui Vou colocar aqui Oh, oh Corrente, viu? Tem... Vominar, vominar Fazer uma picareta aqui pra pegar essa pedra aqui Nossa, estamos morrendo aqui Fazer um fogão aqui Tá, depois eu estou fazendo um guia de sobrevivência Vamos sobreviver em bando Oi Tá, vou sair A mãe do cara tá se amando aí pra sair E tá com vergonha de falar isso no guia Não, eu vou sair então eu saí aqui, ó A mãe tá postado isso aqui, mas depois eu vou explicar o canal lá Que esse negócio vai ficar no canal Ô tio, eu vou voltar só pra você ver lá Calma aí, seu, calma aí Não vai tá parado lá Gravar esse combo aqui, ó Gravar aqui, pera aí Eu tô com esse negócio de filmar itens Depois eu vou ensinar como que coloca isso aqui Serve só pra... quando você tiver... É só pra nubo pra falar a verdade É, é só pra nubo mesmo Vai deita aí, deita aí Acabou de noite ainda aqui Faz a parada, tem carvão aí? Tenho, tenho, muito carvão Então vai colocar carvão então Carvão não Vai ter que então fazer um mini aqui Esse cara é muito burro Essa picareta aqui de madeira Carvão bosta mesmo Que vez? Picaretado já, acabou metade dela achei carvão, né? E aí achei diamante E aí achei diamante Ah tá Já viu aqui esse cara, né? Poxa, é muito carvão Vou ver aqui, minando aqui carvão aqui, tá Atração de 7 minutos já Já tá bom velho Ficar bom já Só pra nós ver como é que fica Amanhã nós tiramos o que lá lá Vou sair aqui, ó Vou fechar aqui e depois amanhã nós vale aí, falou? Não, faz um upload lá, não faz um... Agora vai dar não sei, vou tentar fazer um upload lá Vou salvar aqui, falou Tá bom? Tá bom Tchau Tchau